Oi, tudo bem com você? Esse daqui é o episódio número 7 do quadro A Rede do Bem, o quadro que eu criei para fazer indicações de pessoas, empresas, estabelecimentos que passaram aí ao longo da minha carreira e me trouxeram grandes insights positivos. Esse daqui é o episódio número 7 e hoje a gente vai conversar sobre terapia vibracional e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Daniel. Gente, eu conheci o Daniel lá naquele encontro do Círculo Escola, então se você está chegando por aqui agora no nosso canal, volta lá um pouquinho nos vídeos anteriores para você não ficar boiando nas indicações e poder aproveitar o máximo possível. Bom, o Daniel é uma pessoa completamente especial. Vou explicar para vocês porquê. Eu não tinha nem conhecimento, na verdade, do trabalho que ele desenvolve. O Daniel é terapeuta vibracional. Sabe qual que é o propósito dele? O propósito dele é organizar, alinhar e decodificar o campo energético das pessoas, espaços, e eu estou falando inclusive da sua empresa, por exemplo, residências e também, gente, de animais. Então, dentro desse campo, ele faz um trabalho e ele descobre o que é que precisa ser feito para que você possa aí ter de uma forma harmoniosa aquilo que você está buscando, aquilo que você precisa. Às vezes tem alguma coisa que está emperrando, alguma dúvida, enfim, alguma coisa. Ele vai sentir esse campo e ele vai poder te dizer, então, o que fazer, fazer essa limpeza, fazer esse tratamento de uma forma geral. E como é que é que o Daniel me ajudou? Onde que ele entrou nessa história toda? Gente, eu cheguei para esse encontro do Círculo Escola no dia 15 de dezembro, sem casa. Eu tinha vendido a minha casa lá em Balneário Camboriú e a gente, por inúmeros motivos, não conseguiu encontrar uma residência por lá que desse certo. E eu literalmente cheguei no dia 15 de dezembro lá no Círculo Escola sentada em cima das minhas malas, gente, vocês não têm noção de como foi esse processo, tá? Quando eu cheguei lá, eu encontrei o Daniel. Ele estava lá fazendo um trabalho junto com o Círculo. Inclusive, ele faz instrumentos, gente, conheçam o trabalho dele, é maravilhoso. Ele faz alguns instrumentos fantásticos, tá? De música. Entra depois lá para ver. E a gente bateu um papo rápido e depois eu fiquei sabendo desse serviço dele da terapia vibracional. E como eu estava muito perdida, não sabia para onde ir, eu fui até o Encontro do Círculo, aqui em Curitiba, inclusive, mas eu não sabia que eu ia vir morar aqui, né? Então, eu estava ali naquele mar de desinformações, tentando entender qual que era o momento que eu estava passando. E aí, o Daniel entrou com uma terapia vibracional, abriu os meus campos para poder entender o que estava rolando, o que estava acontecendo, o que dava para ser feito, né? Em conjunto com a terapia vibracional, para que eu pudesse, então, enxergar e ficar mais calma, ver os caminhos e tudo mais. Para quem tem empresa ou quem quer fazer algum tipo de limpeza em residência, é muito legal para conhecer o trabalho dele. Ele faz, inclusive, isso também para animais, com os animais, tá bom? Então, conheçam. O Daniel tem uma marca lindíssima, que é a Cura da Terra. Eu convido vocês a entrar no perfil dele. Eu espero que vocês gostem muito. Ele é uma pessoa super receptiva, super especial. Eu tenho certeza que vai poder te ajudar aí. Se esse vídeo chegou até você, é porque você está com olhos e ouvidos bem abertos para poder receber essa informação. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Quem será que vai ser a próxima edificação? Até mais!